Pai, eu quero agradecer E sempre reconhecer A beleza do cuidado que tu tens por mim Sinto tua alegria Me fazendo companhia Dos fracassos ou sucesso Eu não estou só Como um renovo no meu ordinário Isso é mais que extraordinário É misericórdia, graça É favor e merecido Teu amor alcança minha vida Como o sol me aquece Todo dia os desafios vêm Lutas a gente tem Mas em tudo vejo Tua mão Hoje eu quero ser grato Obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado Hoje eu quero ser grato Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Mas contigo do meu lado nada pode me parar Como um renovo no meu ordinário Isso é mais que extraordinário É misericórdia, graça É favor e merecido Teu amor alcança minha vida Como o sol me aquece todo dia Os desafios vêm Lutas a gente tem Mas em tudo vejo Tua mão Hoje eu quero ser grato Obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado Hoje eu quero ser grato Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Mas contigo do meu lado nada pode me parar Tu nascerá ao pôr do sol Lá está a tua mão E ao deitar descanso bem Tu sempre estás lá Tu nunca me deixarás Tu nunca me deixarás Hoje eu quero ser grato Obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado Hoje eu quero ser grato Desafios sei que vão chegar Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Lá Rá 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 Lá Rá 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 Lá Rá Rá Mas contigo do meu lado nada pode me parar Lá Rá 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 Lá Rá 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 Lá Rá 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 A CIDADE NO BRASIL